Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tô aqui pra vocês, o segundo vídeo da nossa série de Minecraft Fortnite E galera, tamo aqui no nosso mundo do Fortnite, praticamente no Minecraft, e gente, queria pedir pra você deixar o like pra série poder continuar Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, que é dois vídeos todos os dias, então não perde nenhum desses vídeos, fechou? Que só o vídeo da hora vai começar a sair pra vocês, eu prometo pra... Ih, então é nóis, eu buguei, né? Eu buguei, eu buguei Mas gente, lembrando também que eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá na descrição, vai lá, me seguir, fechou se você não me segue ainda, é nóis, tá ok? Bom galera, vamos que vamos, o que que tá rolando nessa série? O primeiro episódio foi basicamente o episódio inicial da série, onde a gente pegou nossos itens, e tranquilão e tal, só pegar esse crafting table aqui E o que que eu vou fazer nesse episódio? Eu vi que os itens aqui por enquanto, eu vou chamar alguns participantes também, tá? Vocês comentaram participantes aí, deixa eu pegar alguma madeira aqui Ah, tô notado de madeira já, eu vi que vocês comentaram vários participantes aí, pra me trazer pra série Já lá, Jota, o Sr. Pedro, o Cásio, o... Mano, muita gente, vocês pedindo pra me chamar aqui, pra participar E eu vou chamar a galera, tá? Mas tem que ter muito like nesse vídeo, então deixa muito like pra me chamar o pessoal pra participar aqui da série Ahn, porque mano, imagina, eles vão vir pra série, vocês dizem, se dá like, você tem que dar like, mano Dá like, manda seus amigos, deixa like na série, que vai ajudar bastante, fechou? Então galera, o que que eu vou fazer basicamente nesse episódio? Ahn, eu tava vendo aqui, que tem alguns itens do Fortnite, como vocês sabem, né? Vou mostrar até pra vocês aqui Ahn, e outra coisa, comenta mods pra me adicionar aqui na série de armas e tal, que eu vou tá vendo O pessoal comentou alguns mods, vou tá adicionando em breve, tá? Ahn, vou tá vendo aqui os mods certinho pra colocar, pra não dar problema, não dar nenhum erro Ahn, deixa eu só vir pra cá, deixa eu subir aqui, né? Pra não vir nenhum monstro por ali E beleza, galera, e eu vou, eu tenho aqui uns mods do Fortnite mesmo, o mod do Fortnite Ahn, tem mais esqueleto aqui que nada de rio, mano, que é isso? No cemitério, mano, é isso? Mano? Dá, atira no, ó, o esqueleto atira no outro Não precisava me matar também, né? Não deixa eu nem comentar, falar assim, esse bagulho da hora O meu intuito na série de não morrer, mas eu já morri umas 3 milhões de vezes Mas beleza, eu nasci travado aqui, eita, bugou tudo Mas lembrando, galera, nossa, mano, é, e os FPS, foi pra onde? Os que ele levou também junto com a morte Olha isso Ué Tá, eu acho que vai normalizando Ahn, e como eu falei, tem aqui, ó, o mod do... Do, 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 do Fortnite, né? Óbvio, aquela bugada dos leves E o nosso famoso V-Bucks Tem o V-Bucks, o épico e o legendário, tá, gente? Quem tem dois tipos aqui Tem o que é de ouro Ahn, e esse de ouro é feito com ferro, óbvio Você tem que, é, upar, meio que o V-Bucks Que é isso aqui, ó, o V-Bucks normal A gente vai precisar de diamante e um, dois e quatro blocos de ferro, galera Quatro... Mano, eu não entendi porque caiu os FPS Peraí, deixa eu arrumar Ah, não entendi Mas acho que daqui a pouco eu normalizo Eu morri e meus FPS foi pra vala Aí, voltou Ahn E como eu preciso de iron e diamante Eu vou começar a minerar Porque eu quero fazer o... Mano, eu quero ter muito V-Bucks aqui Porque, mano, pra tudo Pra gente fazer qualquer item aqui do Fortnite A gente vai precisar de V-Bucks Então, mano, eu vou precisar de muito minério, tá? Eu não vou pegar isso aqui por enquanto Esse escavão Porque agora eu já coloquei gama no meu jogo Tá tudo mais claro Ahn, tá tudo mais tranquilo Então, já ficamos de buenas aqui, tá? Tem um... Tem uns ferros aqui O que que eu vou fazer? Vou botar eles pra assar Pra assar não Pra derreter, né? Óbvio, eu coloco uma picareta É... É... É uma picareta Eu vou colocar ali Vou colocar eles pra derreter Pra eu fazer uma picareta de iron Porque eu preciso pegar diamante, né? E como eu preciso pegar diamante Eu preciso de... De uma picareta de iron pra isso Vou fazer uma picareta de ironzinha Fechou? Pra gente poder começar a mineração Em busca do nosso V-Bucks A meta é fazer pelo menos um V-Bucks nesse vídeo Porque eu quero ver se a gente consegue Fazer pelo menos um V-Bucks, galera Será que a gente consegue? Vamos ver? Vamos ver, olha só Vou mostrar aqui pra vocês Que todo item do Fortnite Que tem aqui Precisa de V-Bucks Olha As armas Os Riffs Mano, tudo Tudo que precisa aqui de V-Bucks Óbvio Vai evoluindo, tá? Cada item tem uma evolução a mais e tal Então, mano É muita coisa da hora que tem aqui E eu vou adicionar mais mods pra vocês, tá, galera? Em breve tem mais mods aí Pra mim poder colocar aqui E a gente ficar, mano Com muita coisa do Fortnite Vai ter muito minigame Que a galera faz no Fortnite Aqui no Minecraft Aqui no nosso mundo E, mano Eu prometo pra você Que a série vai ser da hora Então já vai acompanhando aí Já vai deixando like aí Fechou? Que é importante Eu vou fazer a nossa famosa veneração Aqui pra baixo Vou sair cavando E meter o louco lá pra baixo Porque eu sou louco Não precisava encascar agora, né? Aí, boa Beleza Vamos descer aqui E agora vamos ver se a gente encontrou algum ferro por aqui E diamantes também Eu acho que a gente vai ter que cavar muito Porque aqui eu acho que é meio que uma montanha Ali pra lá tem 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 Como é que eu falo? Tem lava Dá pra ver no minimapazinho Então onde tem lava Geralmente tem Tem iron Então tem iron Tem diamante Então já é uma coisa que a gente deveria fazer Ir pra lá Pra lá Pra lá Ó Vamos pra lá Beleza Vamos continuar cavando aqui E, mano Eu espero que vocês tenham que ouvir a série, galera Quem tá com a série Comenta Fortnite aí Que eu quero ver se vocês estão gostando realmente Fechou? Eu poderia estar fazendo isso aqui, ó Não vamos gastar nossa picadita de iron Com pedra, né? Gente Então vamos pensar também Vamos pensar aqui No gastar uma picadita de iron Quebrando pedra É meio complicado Sendo que você tá na crise do iron Você tá na crise do ferro aqui, né, galera? Vai, beleza Boa E eu vou fazer o seguinte Pra não ficar chato Eu vou procurar minério aqui Vou começar a dar aquela minerada Porque, mano, acho que fica chato Vocês viram minerar E quando tiver tudo certinho aqui Quando eu encontrar vários minérios Eu volto com vocês Fechou? Galera Eu tava minerando aqui Tava vindo lá de baixo Eu quebrei tudo E eu acabei encontrando vários ferros Já encontrei tipo 40 e poucos ferros aqui Olha só 42 ferros Tem mais aqui E também tem ouro por aqui Eu vou pegar aqui Um picareto, óbvio, né? Porque a gente consegue fazer v-bugs Usando ouro também E ali em cima tem diamante Parece que foi o lugar perfeito pra mim Minerando, juro Aqui, ó Tem aquele famoso diamante Vamos ver se tu... Ah, é um já tem Então já dá pra fazer um v-bugs Tamo com um fucking v-bugs Olha, nossa, mano Ô, louco Olha, tem outro Caraca, mano Eu caí no melhor lugar do mapa É sério isso? Minha mineração é muito top Olha Ô, louco, tá Aqui, ó, tem mais ferro Boa Cai na bedwalk mesmo Cai na bedwalk mesmo Lá não Vou usar Isso aqui E vamos Pegar aqui, ó Boa 44, galera Isso aí, boa Tá Tá Deixa eu voltar aqui Aqui, ó Mais iron, galera Olha isso Mano, tem muito iron por aqui Juro Eu encontrei muito iron Descendo isso aqui Vamos pegar carvão aqui Que eu vou precisar Daí também De carvão pra derreter Tudo isso aqui Beleza E agora Já vamos botar aqui Já pra derreter Já vamos fazer Outra fornalha aqui Cadê ele aqui? Meu crashing table Já vamos fazer aqui Outra fornalha Mais de umas duas fornalhas, né? Dando-se uma Aqui uma Beleza Nossa, tem um pack de pedra aqui Tá Três fornalhas Acho que já dá, hein? Beleza Vamos colocar aqui Outra aqui Boa Aqui Vamos dividir isso aqui também Vamos dividir isso aqui pra cá Beleza Show Eita, pô Caiu Fora De qualquer coisa aqui Dividir pra cá Por que não tá indo? Aí foi Ih, não dividiu Meu mal tá bugando É Beleza Não dividiu Isso aqui não, mano Aqui tá queimando algo que não tem Pô Aí, consegui dividir Beleza Show, galera E agora a gente também tem ouro aqui Pra gente poder derreter Mas eu não vou derreter ouro agora Que eu não vou usar Eu tô vindo aranha Tem alguma Tem alguma danja por aqui Certeza Tá Vamos pegar aqui Do Opa Quatro Tem mais aqui Já vamos começar É Pior que não dá pra fazer nada com isso aqui ainda Ah, não dá Nove Beleza Vamos fazer aqui, ó Temos um Um bloco de iron já Um bloco de iron já Precisamos de mais três Acho que vai dar Tranquilão Tá Vai dar muito tranquilo Porque a gente encontrou muito ferro Boa Eu poderia fazer mais uma fornalha, né? Onde a gente pode agilizar o processo Por que não agilizar, né, galera? Então vamos lá, ó Vamos colocar aqui Boa E eu tô louco Eu tô ansioso pra ver como é esse V-Bucks, galera Eu juro Tô muito ansioso pra ver esse V-Bucks Deixa eu pegar Não tem mais isso aqui Boa Aqui Vamos jogar pra cá Vamos pegar um pouco da... Aqui Vamos colocar nessa fornalha aqui Show Se precisar de cavão, tem cavão do nosso lado aqui, né? Óbvio Vamos pegar Vamos aproveitar e pegar logo Já a gente tá aqui com a cara pra cima sem fazer nada E esperando tudo derreter Então a gente vai vir aqui, ó Beleza Show Show Papito Boa Ó Nossa, tem cavão de margem aqui Não, parece que aqui foi a fonte de minério do todo o mapa tá aqui, né? Porque ouro, diamante e um monte de ferro em um lugar só Beleza, né? Show Vamos lá 7 mais aqui 12 Beleza Boa É fazer um palmo espetoral, né, burro? Boa Boa Colocamos aqui Tão com 2, galera Ih, rapaz Vai dar, hein? Se pá vai dar Mais um aqui Mais 7 Nossa, 7 ali Mais 7 aqui Opa Nossa Eu tô ouvindo muito barulho de esqueleto Tá Ou a esqueleto é das fornalhas Que tá fazendo barulho Fornalha, mano Que até agora tá fazendo barulho Não sabia disso Beleza Opa Boa 4 blocos de iron Concluídos com sucesso Aqui, ó Juntam, mano Aê Boa E agora a gente vem aqui, ó Coloca aqui 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 Coloca um diamante no meio E boa, galera Tamo com o V-Bucks Olha Eu consegui uma conquista, mano Nossa Tá fazendo barulhão É meio que o barulho do Fortnite, né, mano Olha isso Olha isso, galera Eu consegui fazer o V-Bucks Que da hora, galera Meu louco Tá E com o V-Bucks, galera A gente pode fazer várias coisas Óbvio Eu vou fazer vários V-Bucks Olha só Como eu consigo fazer isso aqui Olha Por que tá tocando uma música? Vem, sai, mano Ai Peraí Deixa eu tirar essa música aqui, galera Beleza Vai ter que ficar sem música O jogo Que, né Vai que dá copyright Nisso aqui Não pode, né Vai que o YouTube não goste, né Apesar que a gente tá usando alguma coisa Não, não É melhor prevenir Olha só Dois V-Bucks Eu tenho esse cara aqui Não tem? Um rifle Boa Burst Me Eu já vi que a gente já precisava de muito V-Bucks Sério A gente vai ter que fazer uma fábrica de V-Bucks Mas é isso, pessoal Nosso foco Conseguimos fazer um V-Bucks Aqui eu vou minerar mais Também fazer mais e mais V-Bucks Porque eu percebi que a gente vai utilizar muito Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, deixa seu like E é isso Era aquele abraço Valeu Falou E eu fui